Trabalho Para de sonhar Dá na gente que tem orgulho Orgulho de morar aqui Tem um coração gigante E não cansa de sorrir Trabalho Eu vejo chegando Trabalho Que vem gerar Mais renda, fatura e progresso Trabalho Que vai transformando Toda cidade e lugar Melhorando a vida de todos Obrigado